Fala, rapaziada! Como é que tá? Beleza? Bom, vou gravar esse vídeo aqui hoje, pessoal. É um vídeo que muitos alunos meus me pediram e eu decidi trazer para o canal, porque é o que eu falo, muito aluno me acompanha por aqui também. Pessoas que me acompanham, acompanham meu trabalho pelo YouTube também, gostam desse tipo de vídeo. Que é o dia que eu comento sobre o pregão que aconteceu. Eu acompanho todos os dias ao vivo o pregão lá na minha sala. A gente fica acompanhando o mercado, o gráfico rolando. E assim, pessoal, o índice hoje foi um dia mais complexo de ser trabalhado dentro da minha leitura. Tudo que eu falo aqui no canal é mediante a minha leitura, a forma que eu leio o gráfico, a forma que os meus alunos e até mesmo as pessoas que me acompanham aqui no canal há mais tempo, que são adeptas ao price action da maneira que eu leio. Então, assim, qual foi o lance? O mercado abre com um pequeno gap de baixa. Se a gente for mensurar aqui, pessoal, uma das marcações que eu gosto sempre de deixar no meu gráfico é o 50% do movimento anterior, principalmente se o dia for em tendência. Então, eu vou deixar esse ponto marcado aqui. O que acontece? O mercado abre com um gap de baixa e ele começa literalmente a despencar, fazer um movimento forte. A gente tinha alguns pontos de parada aqui na esquerda, só que o mercado simplesmente ignorou eles. E o que a gente percebe? Pelo gráfico de 5 minutos, nada a ser feito nesse primeiro momento aqui. Tiveram alunos que pegaram trade pelo gráfico de 2 minutos, barra ignorada. Mas eu já falei aqui no canal, eu vou tratar somente de contexto de leitura puramente no gráfico de 5 minutos. E para mim, hoje sim, foi um dia complicado. Não é todos os dias que vai ser tranquilo de se operar, vai ter dias difíceis. Às vezes, um dia que parece ser fácil, não é fácil. Então, o mercado faz um movimento forte de baixa. E eu já ensinei para vocês que sempre após um movimento, o mercado tem alguns pontos que ele pode voltar para testar. Um fundo rompido. Imagina assim, ele faz esse movimento, ele pode vir querer buscar esse fundo rompido, ele pode querer buscar metade do movimento. E aí a gente observa o mercado fazendo um pullback até a próxima região dos 50 e ele rompe os 50. Quando ele rompe os 50 aqui, o que eu imagino que o preço pode querer fazer? Retestar essa região, já começa aí que o mercado já começa meio complexo. Ele tende a rejeitar a região para buscar a máxima. Só que logo em sequência, o mercado vem e engolfa o candle anterior, já respeitando a região dos 50%. O que eu gostaria aqui? Isso aqui eu estava acompanhando ao vivo lá na sala. Eu gostaria que o mercado começasse a me mostrar padrões de interesse, sombra superior. Não foi o que ele fez, ele engolfou e já veio. Já veio direto aonde? Testar a região dos 50%. E olha o que ele faz, ele rompe ela. Beleza, rompeu a região dos 50%, o que eu entendo que o mercado poderia querer fazer? Esse movimento aqui. Só que isso aqui tudo que eu estou mencionando para vocês, pessoal, é a leitura que eu fiz lá na sala. Quem estava aí na sala pode certificar isso aí. Só que o que acontece? A gente tinha uma memória compradora aqui. Era a mínima do dia e aí eu mencionei. Bom, se o mercado fizer um reteste nessa região e começar a segurar aqui, se a gente pensar numa venda, tem que saber que o mercado pode segurar nesse fundo e voltar. Porque aqui era um ponto de falha de fundo. O mercado poderia quebrar essa estrutura aqui, fazer esse movimento. Tanto é que quando o mercado busca esse fundo, aqui ele deixa o candle 14 como gatilho, legal, com sombra superior, só que o candle 15 fecha acima. Aí aqui eu já desconsiderei uma possível venda, por mais que estivesse em cima da região. Aí o candle 16 volta a testar fundo. E aí a gente vê o quê? O 17 e o 18, pessoal, formando gatilhos em cima daquele fundo. O que eu pensei? Bom, pode ser uma falha de fundo. Só que aqui nós tínhamos o risco, que é o quê? Se eu estivesse pensando em tomar uma posição nessa ruptura aqui, que normalmente seria o normal, não teríamos alvo. Por quê? Está vendo essa linha preta que está passando aqui? Lembra que região é essa? 50% do dia anterior. Corriu o risco de fazer o quê? Do mercado testar essa região e voltar. Então o que eu falei? Pode ser o caso de a gente tentar entrar na vantagem. Tiveram alunos que pegaram o trade por aqui. Conseguiram entrar, bem posicionado. O mercado abriu, testou, pegou na vantagem. Stop técnico. Stop aí de uns 180 pontos. Quando deu 180, fez parcial, mais ou menos por aqui. Pôs o stop no zero. E aí depois o mercado voltou. O nosso alvo seria o preço retestar o topo anterior. Só que aí a gente já começou a ver o quê? O mercado garrado. E observa como ele ficou brigando nessa região aqui, deixando gatilhos, sombra superior. Esse candle aqui foi o candle da impulsão. Só que novamente eu falei, pessoal, se a gente for vender aqui, está muito em cima do fundo. Corre o risco do mercado testar essa região de fundo e voltar. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu até falei, bom, eu não consideraria uma venda aqui, a não ser que ele testasse e a gente conseguisse pegar na vantagem com o stop bem pequeno. E ele testou pouco. Então não fez nada. Aqui, pessoal, foi um trade que tiveram pessoas que pegaram e tomaram o stop e não estava errado. A gente vê o candle 23 novamente testando o fundo, rejeitou. Candle 24 testa fundo de novo, faz aquele padrão que eu menciono, rompeu o mínimo do 23, rejeitou, fechou acima. O único ponto que eu achei ruim foi o tamanho do corpo. Deixou um corpo muito grande. O que as pessoas pensaram? Bom, se eu entrar nessa ruptura aqui, corre o mesmo risco, o preço bater aqui e voltar. Então tiveram pessoas que entraram na vantagem. Pegou aqui e logo após o rompimento tomou esse stop. Foi um stop errado? Não, pessoal, não digo que foi um stop errado. O mercado poderia ter seguido. Porém, a forte movimentação do dia, a gente vê que atrapalha. Vê que o mercado está muito forte, olha o tamanho das barras vendedoras e olha o tamanho das barras compradoras. Só que o que o preço faz? Logo após o mercado romper, essa região aqui, ele faz um pullback. Esse pullback se aproxima muito do fundo rompido. Muito, muito, muito. Porém, ele não chega na região. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que eu sou um pouco criterioso com esse lance. Eu gosto que o mercado testa mesmo a região. Ele chega, rejeita, deixa sombras mostrando realmente o interesse vendedor. Então, eu tive alunos que me mandou falando que tinha pego esse trade aqui. Mas eu não pegaria o trade por esse motivo, porque o mercado não testou completamente a região e nem os 50% dessa última perna. Está vendo que os 50% ainda ficou mais acima nessa região? Então, assim, a gente vê, neste momento aqui, a gente vê o dia nitidamente direcional, mas difícil, complexo. A única coisa que deu para pensar em fazer alguma coisa aqui, de acordo com a minha leitura, foi tentar um trade de falha de fundo. Quem pegou na vantagem? O preço deu ali uma vez o risco. Quem pegou na ruptura? Correu um risco, cara, gigantesco. Como é que vai comprar em cima dos 50%? Por isso que eu sempre falo, deixem esse nível marcado. Olha como o mercado briga nesse nível. Olha isso. Olha como ele briga nessa região. É um nível muito importante para o preço. Depois, o que o mercado faz, pessoal? Ele vem, monta uma estrutura de baixa, perde o fundinho rompido. O que eu poderia imaginar? Um possível pullback para fazer um movimento de baixa. O que o mercado faz? Ele vem deixando gatilhos, que é do 38 fecha acima. Aí o mercado vem e faz o quê? Você tenta romper o fundo e começa a deixar gatilho. Aqui, quem é meu aluno vai saber e eu vou mostrar uma correção que a pessoa tem que tomar cuidado. O mercado está falhando esse fundo aqui, Arthur. Está falhando sim. Porém, tome muito cuidado. Por quê? Porque você tem uma resistência aqui. Você não tem fundo rompido aqui. O mercado não fez o rompimento desse fundo? Fundo que o preço rompeu vira o quê, pessoal? Resistência. Resistência que foi rompida vira suporte. Então, não chegou a ativar. Não chegou a ativar o trade. Porém, a pessoa que às vezes quer antecipar, quer um stopzinho mais barato de pegar na vantagem, aí o mercado vem e afundou. Então, não é um trade usualmente que daria para pensar numa falha de fundo porque você tinha uma resistência aqui por cima. Porém, a gente vê a complexibilidade do mercado. Esse tipo de pullback aqui de lado, para mim, é o pior tipo de pullback que pode ter. Porque o mercado não chega nas regiões. O mercado não chega. A minha sorte, pessoal, aqui nesse dia foi amanhã que eu consegui pegar um trade pelos dois minutos, logo pela abertura. Porque assim, não estava fácil. Dentro da minha leitura. Bom, depois o mercado vem, faz um movimento de lado, faz um pullback e afunda. Após ele afundar, o que eu aguardo? Vou vender aqui no rompimento? Não, eu vou esperar um pullback até o fundo rompido, até um 50%. O mercado não chega nesse 50% e ele tenta fazer uma falha de fundo aqui. Se o 53 tivesse testado a região de fundo e deixado novos gatilhos aqui, pessoal, nessa região de fundo, eu teria pensado, mas como apenas o 52 testou e rejeitou, cara, aqui é aquele trade de, como é que o pessoal fala, vaca morta, onça morta, né? Depois que passou, aí todo mundo entra e tal, mas dentro dos meus conceitos operacionais, não deu sinal de compra nessa falha. Ah, tinha resistência próxima aí, a resistência mais próxima aqui seria aonde? Seria o 50%. Então, assim, de qualquer forma, poderia ter alvo para o preço subir, porém ele não confirmou nada, tá? Se o preço não confirma, o que eu faço? Eu vou entrar? Não, eu vou esperar o preço lá no 50%, ver se ele segura. E olha como ele chega rompendo. Esse aqui é um detalhe que eu passo para os meus alunos, que se o mercado quebrar uma estrutura, muito provavelmente ele não vai respeitar os 50%. Então, o mercado vem, rompe esse nível, eu sigo puxando os níveis anteriores e o mercado crava o nível e começa a formar o quê? Gatilhos, olha os 56% rejeitando. Novamente, 57% não confirma. Para eu pensar no quê? No movimento de baixa. Aí a gente já vê um pouco da complexibilidade do dia. É um dia que, assim, aparenta ser fácil, a gente tira o zoom e fala assim, caramba, olha esse movimento, cara. Olha essa queda aqui de quase 3 mil pontos. Na verdade, foi 3 mil, eu acho. Provavelmente foi. 3 mil pontos, 3.200 pontos. E difícil desse jeito para pegar um trade favorável. Isso falando principalmente para a galera que vê o gráfico, analisa da forma que eu vejo. Sim, pessoal. Às vezes a gente vai pegar um dia que aparentemente é difícil, mas sai muito trade. Então, o mercado não fez nada. Aí o que ele faz? Ele faz um pullback nessa perna menor. Aqui eu falo para a galera também. A gente, para assumir um trade nessa perna menor aqui, é só se eu tiver alvo até os 50% da macro. Aqui não teria, é muito próximo. Está vendo? Então, o que eu espero? Aguardo a movimentação do preço. Quando o 61 rompeu, o que eu faço aqui? Puxo o topo anterior. E aí, o meu 50% fica distante. O que eu faço? Eu vou renovando topos anteriores. Deixa eu puxar para o topo mais... Eu saio desse topo, passei para esse topo, depois para esse topo, e agora o meu topo que me resta seria esse. Então, eu poderia esperar um pullback nessa região aqui para pensar numa venda. E novamente, o mercado chega próximo, não chega na região e decide afundar. Então, isso, pessoal, é o típico dia chato. Chato, chato. Principalmente pelo horário. Vou mostrar para vocês o momento que deu a possibilidade legal. Foi quando o mercado vem romper a mínima do dia, que estava aqui, no 51. Ele faz o rompimento da mínima, faz o reteste. Aqui sim, confirmou lindamente, como se diz. Faz o reteste, deixa a rejeição, deixa a impulsão, e aí o mercado vem e afunda mais 750 pontos, mais ou menos. E aí a gente pensa assim, o mercado já caiu. Muita gente pensa assim, e eu quero que vocês não pensem assim a partir de hoje. O mercado já caiu 2.300 pontos. Eu não vou vender aqui, não. Esse negócio não vai cair mais, não. E o mercado vem e afunda mais. Isso é uma coisa que eu tinha lá atrás. Eu observava um movimento forte, eu falava, ah, não, o mercado subiu demais, eu vou entrar aqui e ele vai corrigir. E aí eu deixava de entrar e o mercado andava mais. eu aprendi uma coisa no mercado, não existe nada que esteja caro que não possa ficar mais caro e nada que esteja barato que não possa ficar mais barato ainda. Então, praticamente ali, nos 45 do segundo tempo, já era 4 horas, a liquidez bem baixa, o mercado dá um baita de um trade. obviamente eu não estava no gráfico, mas foi o padrão e o sinal mais específico que deu. Eu tive alguns alunos que operam à tarde que me mandou esse trade perguntando se estava ok e eu já estou respondendo aqui nesse vídeo. Sim, perfeito. Trade seguindo todos os padrões. Se a gente for pegar aqui, o mercado chega próximo da região dos 50 também. Então, pessoal, tudo ok. Trade 100% válido. é um baita de um movimento aí e parabéns para quem pegou, quem é aluno que pegou aí. Então, assim, pessoal, o que eu gosto de falar? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 14 minutos já ficou grande. O que eu gosto de mencionar? Nós não somos perfeitos, nós erramos e é normal um dia ou outro você sentir dificuldade em operar. Até mesmo quem não é aluno hoje me chamou, falando, depois grava um vídeo sobre o dia de hoje que eu achei um dia difícil. Tem pessoas que já achou o dia fácil, ganhou dinheiro, então, assim, isso é muito relativo, mas dentro da minha abordagem eu, particularmente, achei um dia mais chatinho de operar. Eu fiz o meu resultado logo pela manhã aqui, grande parte do meu resultado na barra ignorada e eu consegui pegar quase 500 pontos. Sai mais ou menos por aqui, depois o preço ainda caiu 1.000 quase. Foi o resultado do dia que eu consegui reproduzir. Depois, tentei pegar esse trade aqui, peguei na parcial, peguei no teste que eu falei para vocês, fiz a parcial, protegi no zero e aí acabou me tirando, depois eu não quis fazer mais nada e fiquei só aguardando, parei de olhar, era mais ou menos meio dia aqui e aí não consegui fazer mais nada. Então, assim, mesmo depois que passa, as pessoas têm um grande erro, um grande problema depois que o mercado finaliza de ficar vendo um tanto de entrada. Porque, tipo assim, depois que o mercado fica, o gráfico, ele fica todo reproduzido, fica muito mais fácil da pessoa ver os erros e os acertos. Só que a gente tem que tomar cuidado para não se auto-sabotar. Um dos pontos positivos que eu acho, da forma que eu leio o gráfico, é que eu consigo objetivar os pontos de tomada, de decisão. Tanto é que, assim, muitas vezes, vou dizer para vocês, 99% das vezes que eu estou posicionado em uma operação, ali pela manhã e tudo mais, muitos e muitos alunos também se posicionaram nessa mesma operação por conta dessa objetividade. E, assim, pessoal, se ler um gráfico parado é simples, ao vivo é mais simples ainda. Eu gosto sempre de dizer isso porque o conhecimento, você adquire olhando e riscando. Se você consegue perceber e não se sabotar com o gráfico parado, cara, se você tiver tranquilidade e se o seu emocional estiver ajustado, você reproduz ali no ao vivo. Eu falo isso não por mim, mas pelos alunos que eu tenho e que têm resultado. Quem é aluno, deixa aí nos comentários. Se você é meu aluno, deixa aí nos comentários se a leitura muda ou não muda depois que a gente passa a enxergar o mercado de uma forma mais simples nas mentorias. Porque, às vezes, parece algo irreal. O cara chega aqui, começa a me mostrar, o mercado já passou e ele começa a me mostrar, deu isso, deu aquilo. Será que é verdade mesmo? Então, assim, quem vivencia isso dia a dia comigo lá na sala sabe, pessoal, que realmente é verdade. Mas é isso, espero ter ajudado. Deixa o comentário aí em qualquer coisa. Faz esse combinado aí comigo, me ajuda nos comentários, deixa o like, porque isso aí impulsiona o canal. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário aí, quer trocar ideia, conversar, vamos debater aí. Se inscreve aí, ativa o sininho. E se você ainda não é aluno, corre aí que ainda dá tempo de entrar para a mentoria desse mês. As turmas vão se iniciar e é só me chamar pelo link da descrição. Tamo junto, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí